Hoje vamos desconstruir uma música que a gente lançou em 2020 Música essa que tem um DNA muito forte nosso E a gente é apaixonado por ela até hoje Rosen Acid E essa música chama-se Acid justamente porque a gente queria utilizar um timbre bem ácido nessa música Que é o que manda Inclusive a característica principal dessa música, se você escutar, é esse timbre bem ácido Remete às raves dos anos 90 e tal Confere aí E esse timbre, a gente processou ele aqui na DD3 E percebe que ele nunca fica igual, ele sempre vai abrindo a automação dele O cutoff dele vai abrindo sempre Agora ele vai ficar bem rasgadão Então a automação dele é bem complexa Sempre fica bastante dinâmica na música Outro elemento que manda na música e é bem característico é o piano Que nos breaks é o que chama, traz emoção pra música É um piano bem house feito no M1 VST que a gente usa muito pra fazer esses pianos bem característicos É um sintetizador que emula o piano Korg M1 Que é muito famoso por ser utilizado nessas músicas de house antigo E a gente utiliza praticamente todas as nossas músicas também Quem gravou os vocais dessa música foi a Juliette Nós modificamos bastante esse vocal pra ficar do jeito que a gente queria A gente vai colocar, soltar o vocal sem o tratamento que a gente fez E com o tratamento pra vocês perceberem a diferença Esse é o vocal original E agora o vocal com o tratamento Rose E além do vocal, existem muitos vocais complementares Que o Lucas vai saber dizer melhor Porque foi ele que montou todos esses vocais aí Mostra aí São algumas brincadeirinhas, umas risadas Que deixam uma, sei lá, mais dark talvez Será? É, apesar de ter umas risadas na músicas Ela soa meio maléfica assim É, exatamente Logo de cara Então tudo que a gente falou até agora Vocês vão escutar nesse momento Sem a bateria ainda E por fim A bateria Claps Hi-Hats Faz um hi-hat Shakerzinhos Uma pequena percussãozinha Mais pro lado direito Os highs pra dar a ritmada final E o kick bem forte Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui Agora confira o resultado da nossa música Acid Que também tem um videoclipe muito bacana lá no YouTube Confira lá E se liga no som E se liga no som E and E and E and E and E e e e e e e e You got to keep on movin' You got to